Já viu aquela cena de filmes super elegante, com uma torneira que chama super atenção? Naqueles banheiros que você fala assim, nossa senhora, imagina se fosse aqui na minha casa. Pois é, a torneira de piso é capaz de fazer isso aí no seu banheiro. E que tal ter um banheiro de cena de cinema? Vem comigo que hoje eu vou te falar tudo sobre torneira de piso. Então, pra você entender se a torneira de piso realmente é pra você, vamos entrar em alguns detalhes sobre ela. Primeiro de tudo, a torneira de piso nada mais é que aquela torneira que é instalada no próprio piso. E é diferente da torneira de bancada e da torneira de parede, que você deve se preocupar em outros aspectos em relação a sua instalação. Mas antes, vamos continuar explicando um pouquinho mais sobre ela. Pode ser usada tanto pra banheira, quanto pras coisas de apoio, ou de piso também. Fica super elegante. E ela é muito prática, principalmente, pra aqueles ambientes que são pequenos ou que tem pouca profundidade. O que isso quer dizer na prática, Lucas? Bom, se você quer entregar muito luxo e realmente o aspecto mais elegante, é uma excelente opção. Além de ser prática, porque você não vai ocupar tanto espaço assim. Só que, na hora de instalar, que eu vou comentar um pouquinho mais na frente, a gente vai precisar ter algumas outras preocupações, só pra você garantir uma instalação bem-sucedida aí no seu ambiente. E continuando na nossa jornada de compreender se a torneira de piso realmente é pra você, a gente precisa entender três aspectos principais na hora de comprar uma torneira de piso. São eles, a altura. E quando eu falo de altura aqui, é a altura da torneira mesmo. Mas a gente precisa comparar essa altura em relação à cuba ou à banheira. A gente recomenda que seja uma distância mínima aí de mais ou menos 10 centímetros. Pra quê, né, Lucas? Pra garantir que você consiga utilizar da melhor forma possível. Seja ergonômico, que você não tome um banho na hora de fazer isso. Apesar que banheira, pra tomar banho, né? O que eu quero fazer de tomar banho é não ficar respingando o seu ambiente como um todo. E, claro, você também tem que mirar certinho o fluxo de água no ralinho. Também é conhecido como válvula de escoamento. O segundo aspecto é o formato. O formato da sua torneira tem que ter uma harmonia com os outros itens do seu ambiente. Então, se você for escolher uma torneira que seja mais reta, muito mais minimalista e tenha cores que chamam pra esse aspecto também, por exemplo, o preto fusco, preste atenção nos demais itens do seu banheiro. Porque isso vai influenciar diretamente na harmonia, na composição do seu ambiente. E o terceiro aspecto é o acabamento. Que também você deve interpretar como acabamento e cores. Quando a gente tá falando desses dois aspectos, a gente precisa pensar na harmonia entre os metais. Ou seja, se você estiver escolhendo uma torneira que seja bold ou gold matte, que é aquele dourado mais fosco, também preze por isso os demais metais, como o sifão, como o chuveiro, claro, o sifão ou o banheiro, né, e não o lavabo, e os demais acessórios que são de metais, como, por exemplo, a papeleira. Agora, se você escolher algo mais em torno do cromado, cores mais fáceis de serem combinadas, e isso vai te dar mais liberdade na hora de escolher, por exemplo, os seus investimentos, em que não vai haver uma preocupação tão grande assim na hora de harmonizar, porque facilmente o cromado consegue ser combinado. Percebeu como a questão da cor é um pouquinho subjetiva? E o que você tem que pensar é, quais são as demais cores que você vai utilizar no seu ambiente, bem como os acabamentos, para não ficar algo gritante demais, e nem algo que não gere uma harmonia. Então preste atenção nesses detalhes, que eu não tenho uma dica certa, precisa, mas tem sim aquela noção de espaço, de cores e harmonização entre elas. E outra coisa aqui, de pertinho, com a ajuda do Wesley, claro. A torre Netube, da Deca, para você entender o quão grande ela é, com 1,27 de altura, e como que ela realmente pode ficar bonita, aí no seu ambiente. E tem uns detalhes muito interessantes sobre ela. Na ponta dela, ou seja, no arejador, é exatamente onde você vai controlar a vazão de água. Então não precisa ficar se preocupando em ter um acionador aí próximo da parede, o que te economiza espaço e garante muito mais beleza ao seu ambiente. Além disso, você consegue perceber que ela possui traços mais retilíneos. Isso quando eu estou falando das arestas, porque quando você vai subindo na torneira, saindo da base, indo cada vez mais em direção ao arejador, ela vai ganhando uma curva, muito bonita por sinal, mas sem perder o minimalismo, sem perder o efeito contemporâneo. Ah, tem uns detalhes bem legais sobre ela. Sobre essa base aqui, ela já acampanha a sua torneira, então pode ficar tranquilo em relação a esse aspecto, porque vai ser bem fácil de instalar, em relação a isso aqui. Além disso, tem uma informação super importante que diz respeito à pressão da água que deve existir aí no seu ambiente. Ela deve ser de, no mínimo, 2 mcaa e, no máximo, 40 mcaa. Lucas, como é que eu calculo isso? Basicamente, você vai pegar a distância entre o ponto de saída de água do seu ambiente e a caixa d'água que alimenta o seu ambiente. Calculando essa distância, você vai conseguir identificar quantos metros de coluna d'água existem aí no seu banheiro, lavabo, seja lá onde for que você está instalando esse belo produto aqui. Pronto, agora sim, eu vou te falar sobre a instalação dessa torneira. Aqui, você precisa planejar bem antes de comprar uma torneira de piso. Por quê? O primeiro ponto é você escolher a área em que ela vai ser instalada para preparar dois pontos. Um, a cuba ou banheira, que você vai utilizar junto com a sua torneira de piso, para garantir que fique próxima, que não tenha nenhum problema de distância nem de altura. O segundo é em relação ao piso, é isso mesmo. Onde você vai instalar, tem então um contrapiso que seja resistente para receber esse tipo de torneira, bem como você precisa ter uma serra-copo adequada para o revestimento ou porcelanato que você tem aí. Isso vai garantir boa parte da instalação da sua torneira. Sabe por quê? Caso esses pontos não sejam identificados, pode ser que você tenha problemas lá no futuro em relação a coisas que eram para ser simples. Além disso, prepare a tubulação, porque a água precisa sair do piso. Diferente dos modelos tradicionais, que saem da parede ou da própria bancada. Então fica de olho que esse aspecto é muito importante. Aproveitando que a gente está falando de cinema, não é bem no Oscar, mas é uma premiação muito boa aqui para a gente. O seu like. Deixa aí aqui no vídeo, que eu tenho certeza que mais pessoas vão gostar de assistir esse conteúdo aqui. E se o intuito é tornar seu banheiro muito mais elegante, sofisticado e luxuoso, foi-se o tempo em que a iluminação era central no banheiro. E aqui você não pode deixá-la de lado, porque você realmente precisa dar destaque àqueles elementos que você tem mais desejo, que sejam chamativos, que deem inveja nas suas visitas por aí. E além disso, você precisa garantir funcionalidade. Naquele momento de fazer uma maquiagem, tomar um banho relaxante, e em vários outros momentos que a iluminação faz uma diferença absurda. Por isso, a gente prepara um vídeo completo de iluminação para banheiro, que está bem aqui para você assistir.